Música Bom dia pessoal, eu sou o professor Joaquim, sou professor de teatro, Zico Oliveira Barrilari, meu nome é artístico. Estou aqui para dar as boas-vindas a todos vocês que irão assistir esse vídeo, especialmente aos meus alunos. Então, já que estamos falando em teatro, vamos fazer alguns exercícios. O ator, na verdade, a atriz, a ferramenta é o corpo. Então, o que eu indico a todos, cuidem bem do seu corpo nesse período de quarentena. Esse período que a gente parece que está vivendo um filme, parece que a gente está vivendo algo surreal na nossa vida, na nossa história. Acho que nunca, pelo menos, de cem anos para cá, não sei se a gente viveu isso. Se viveu, os avós pelo menos não comentaram. Ou não foi dessa forma. Enfim, mas vamos passar por isso, né? Vamos ao que interessa. Um pequeno exercício de teatro. Hoje, vamos fazer um alongamento, né? Então, vamos lá. Estica os braços aqui. Isso. Para cá. Para cá. Abre os braços. Assim. Esse movimento com a mão para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Faz movimento com os dedos. Assim. Isso. Juntou novamente. Esticou. Bem grandão na ponta do pé e soltou. Isso. Desce. Abraça você bem forte. Bem forte. Isso. Estique-se. Isso. Ombros. Movimento a ombros. Para trás. Para frente. Para trás. Para frente. Isso. Pescoço. Cabeça, né? Vira. Para direita. Para esquerda. Para direita. Para esquerda. Para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. Coloca a mão numa das orelhas. Puxa. Alongando essa região. Com a mão na outra orelha. Alonga essa região. Segura um tempo, tá gente? Eu estou fazendo rapidamente para que o vídeo não fique muito longo. Estica, abre um pouco a boca. Isso. A ferramenta principal do ator, da atriz, é o corpo. Cuide do seu corpo. Tomando muita água também. A gente vai falar muito sobre vários exercícios durante esse período. E quero compartilhar esse vídeo com vocês. Agora, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício, tá? Boca. Abre a boca. Fechou a boca. Passa a língua. Bem devagar. Bem devagar. Engole toda a saliva. Faz com que a saliva lubrifique as cordas vocais. Novamente. Abre a boca. Bocão. Vai fazer esse exercício de bocejar. Como se estivesse bocejando mesmo realmente. Isso faz bem para as cordas vocais. Então, nesse período, tome muita água. Façam exercícios. E até o próximo vídeo. Grande beijo. Tchau. 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 Tchau.